Confesso que eu já não quero mais Sofrer por ti Já chega o ir Parou por aqui Por mim já deu, já deu Não quero mais jurar Estou cansada De ser maltratada Pare e pensa Vê se não vai ser melhor assim Já não tem solução Não vamos insistir Vai embora Se me deixa em paz Vem embora Eu não te quero mais Vem embora Vem se me deixa em paz Vem embora Vem embora Será que faz sentido Vem embora? Vem embora Vem pra luz Vem a luz e nunca mais voltar Vem a luz e nunca mais voltar Vem a luz e nunca mais voltar Matar os nossos sonhos Largar os nossos filhos Oh no Amor, amor, amor Não foi isso que eu escolhi pra mim Pare e pensa, não vejo que vai ser melhor assim Ainda tem solução, nós vamos insistir Perdi a minha reação, porque feri o teu coração Não me perdoe, não falho mais Vem embora, se eu me deixo em paz Vem embora, eu não te quero mais Vem embora, se eu me deixo em paz Vem embora Vem embora Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai